Aplausos 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 É kingdom, yeah, yeah, yeah Yeah Sim, o que você quer, e você quer? Cine-seque Hélderou, Cine-seque Hélderou. Sim, o que você quer? Toma, 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 toma! Oh! Cole, óbvio que assim, óbvio que assim, óbvio que assim. Malandro é malandro e mané, mané Simbora, olha o pagodão aí Na roda de samba eu aprendi Vindo a galera quebrar, fui lá assistir É quebrada, moçada, gosta de se amar, já vai A galera chamava, fica a quebrar Vamos esperar que eu tô indo Vamos acelar Eu já tô indo, eu já tô indo, eu já tô indo, eu já tô indo, já Eu já tô indo, eu já tô indo, eu já tô indo, eu já tô indo Chega aí, se você quer Se você quer Simbora, UMA, UMA ahhhhhh Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. É um homenagem a Terra Central aí O ternego hoje dançando aqui que deixa ele cansado só de olhar Leva o brinquedo do banquinho, um dos mais vendidos e nesse Natal Procure o banquinho do Raul Gil em todas as lojas Parabéns, parabéns Só temos que agradecer a você Gostei aí do... E lê aí, vai lá E lê aí, toma, toma E você quer...